Eu quero ver a minha mão mistura, que lhes explica retiro ou não O dedo ao vivo, se janeia, e o dedo é feita o teclado ou não Eu quero ver a minha mão mistura, que lhes explica retiro ou não O dedo ao vivo, se janeia, e o dedo é feita o teclado ou não Legenda por Sônia Ruberti